Então eu vou chamar ele que tem milhões e milhões de visualizações E ele já é estourado e vai contar essa história pra gente Agradecendo o Sam Produções Vem pra cá Zé Maguinho É sucesso no programa Portal do Sucesso Vem Zé Maguinho Que honra Seja bem vindo Portal do Sucesso Que menina boa Que menina inteligente Só tem 18 anos 10 centímetros tem no salto Ela dá um show na gente Detesta usar roupa Eu vou fora o sujean Açainha dá um salto Dança comigo sem calcinha O povo tão olhando A galera aplaudindo O povo tá gostando E eu gostando minha vida O Brasil pedindo bico Muita gente comentando Ela dançando sem calcinha Mandei a se vestir Ela veio protegida Duas moedas de um centavo Ela fez um sutiã Uma nota de um real Ela fez uma luzinha Um papel de balador Ela fez duas calcinhas Que menina boa Que menina inteligente Só tem 18 anos 10 centímetros tem no salto Ela dá um show na gente Detesta usar roupa Eu vou fora o sujean Açainha dá um pau Dança comigo sem calcinha O povo tão olhando A galera aplaudindo O povo tá gostando E eu gostando minha vida O Brasil pedindo bico Muita gente comentando Ela dançando sem calcinha Mandei a se vestir Ela veio protegida Duas moedas de um centavo Ela fez um sutiã Uma nota de um real Ela fez uma luzinha Um papel de balador Ela fez duas calcinhas Mandei a se vestir Ela veio protegida Duas moedas de um centavo Ela fez um sutiã Uma nota de um real Ela fez uma luzinha Um papel de balador Ela fez duas calcinhas Mandei a se vestir Ela veio protegida Duas moedas de um centavo Ela fez um sutiã Uma nota de um real Ela fez uma luzinha Um papel de balador Ela fez duas calcinhas A lana é nota 10 A lana é nota 1000 A lana é genial A lana é cabulosa Olha do jeito que ela anda Só usa saia curta Calça meia perna Cabelo arrumado Potinha sem meia Cinto sem fivela No braço tá escrito Alize MP Na barriguinha O meu rosto desenhado A frente do seu nome Ela foi meu sobrenome Calça rasgada A blusa desfiada Toda furadinha Pra deixar ela fresquinha Calça rasgada A blusa desfiada Toda furadinha Pra deixar ela fresquinha Pirce no umbigo e no nariz Na orelha Largador Será que tatuou? Será? Terereca Piriquita de gaiola Papagaio voador Alguém veio Me falou Até bunda tatuou Conversa Será? E ainda querem mais? Então vai Vai Tatua 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 O meu nome Na pontinha Dessa língua Tatua 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 O meu nome Na pontinha Dessa língua Aí Aí Tatua 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 O meu nome Na pontinha Dessa língua Tatua 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 O meu nome Na pontinha Dessa língua Aí Pra melhor Nós se beijá-la Na pontinha da orelha, eu vou te briscá-la Ai, ai, se é Natal, ela chega embaçando No ano novo, ela chega comandando Pra todo mundo, ela fica perguntando No carnaval, a maior festa do mundo Tá estourada, tá estourada Na cabeça do povão, tá na boca da galera Tá estourada, na avenida, ela bota pra quebrar Nas redes sociais, tá estourada Toca no rádio, na TV, só ligar que você vê Tá estourada, toca no som do carro, toca até no celular Toca em todo lugar, tá estourada Toca no rádio, na TV, só ligar que você vê Tá estourada, toca no som do carro, toca até no celular Toca em todo lugar, tá estourada Toca no rádio, na TV, só ligar que você vê, tá estourada Toca no som do carro, toca até no celular Toca em todo lugar Zé, Maguinho, tá estourado, tá estourado Alana? 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 Sumiu? Uh! Rezadeira Tava dormindo, muito sono, acordei Uh! O que aconteceu? Não lembro Zé, Maguinho, olha que maravilha você aqui no nosso programa Zé, Maguinho, você é o papa dos memes, né? Você que tá estouradaço, estouradérrimo aí na internet Conta pra gente, você é o Danilo Gentili Vamos mandar um abraço pro Danilo Diz que você foi, que dia que você foi lá? Já tá com mais de 100 milhões de vidas É um abraço pra meu amigo Danilo Gentili Aliás, eu perdi a conta do programa do Danilo Gentili Pois ele é meu amigo pessoal e agora sou amigo pessoal de todos vocês que estão aqui presentes As palmas pra eles, Zé, Maguinho, o papa dos memes Obrigado, obrigado, obrigado Na verdade você tem uma estatueta já, onde fez essa estatueta sua? É na Tailândia, boneco, né? Olha que maravilha Zé, boneco na Tailândia do Zé, Maguinho do Piaí Depois é com a Fera Vamos agradecer o Sam Produções, né? Esse cara que sempre também tá sempre ajudando grandes artistas e produzindo, né? Olha, eu fico muito feliz hoje estar aqui junto com esta galera Agradeço a Deus por ter trazido tantos artistas, tantos grandes nomes aqui pra nós aqui Eu fico muito feliz por isso e por estar aqui no seu programa Nós que ficamos E as suas produções, eu tenho certeza que juntos nós vamos longe, tá? Com certeza você é um ouro da nossa música, sabia? Voz de ouro, receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Obrigado, obrigado, obrigado E entrega pra Zé, Maguinho Ele que é o Papa dos Memes Olhando naquela câmera, vamos tirar uma foto A quem você dedica essa homenagem do programa Portal do Sucesso A quem eu vou dedicar este tofrel Eu tenho certeza que tá longe Pra minha esposa, pros meus filhos, minha família, né? Agora, aqui no presente eu quero compartilhar com todos aqui presentes Todos os artistas também que compartilharam junto conosco aqui As suas produções E para minha querida Maria Castelo Maria Castelo aqui daqui a pouquinho, gente Ela que também é história térrema Vai cantar daqui a pouquinho Mas eu quero também chamar ele São Produções, vem pra cá, meu amigo Por favor, vem pra cá, pode vir Chega aqui, meu querido, por favor Ele que é o cara, tá sempre Aqui no programa Portal do Sucesso Eu também sou sua fã Eu quero te agradecer por você estar dando sempre essa força pros artistas E produzindo grandes artistas como esse daqui Sou que eu agradeço Sara Cumprimentar todos os telespectadores Obrigado por curtir esse programa Porque a Sara É um fenômeno Você quem leva Alegria pra todos em casa E você que revela grandes artistas Na verdade eu que sou seu fã Pra mim é uma surpresa imensa você me chamar aqui Então que Deus abençoe sempre você Já tem mais de 20 anos de carreira Porque passei por outros programas de TV Passei também pela TV Grandourado Mato Grosso do Sul e agora estamos na Com o Brasil Pra todo o Brasil Muito obrigado, viu meu amigo São Produções Receba também as homenagens Que ele é voz de ouro do programa Portal do Sucesso Que ele também é cantor, viu? Eita Receba as mãos da câmera Aí é legal, hein? Ele é cérebro também Ele tem que ser homenageado Obrigado, viu meu amigo Que Deus te abençoe Continue abençoando a sua vida Mais e mais 2024 Venha com muito, muito mais sucesso Convido as pessoas a seguir a Sara no Instagram A seguir a Samproduções Arroba Samproduções Oficial A seguir Bom, mais seguidor ainda pro Zé Maguinho Aí sim, é legal, né? Bacana, né? É isso aí O Zé Maguinho que bateu 100 milhões na SBT Olha, é graças a Deus, né Zé Maguinho? Olha, é uma luz, né? É uma dádiva, né? Graças a Deus, né? E aproveitando aqui esse gancho Que você puxou mais um pouquinho Eu tava esquecendo Eu não posso esquecer Que através deles é que eu Estou aqui E muitas pessoas já me contribuíram Eu vou dedicar também Essa história de troféu aqui A todos meus queridos fãs Minhas lindas e queridas fãs Pelo Brasil e pelo mundo E por onde esse programa Ele alcançar na face da terra Obrigado? É isso aí Obrigado, gente Acredite no seu sonho Tudo é possível Obrigado, Samproduções E obrigada, Zé Maguinho Obrigado, Zé Maguinho Volta mais vezes, tá? Que honra pra você aqui